Eu tô aqui na frente do Gilberto, nosso conterrâneo aí, que também tá preocupado demais com essa água aí, né, que você, que acabamos de mostrar, né, nisto? E também com mais coisas que você vê por aí que não estão certas. O que mais que você tem a dizer? Ah, sempre água parada na rua, para bastante, então na água, na rua já o problema vai dar, o inscrito, que não é só nos dotes, então tem que estar olhando por todos lados. Mas, se tem algum lugar que você tá sabendo que tem esse problema aí? Não, lá na Vista Vieira eu acabei de vir agora, a água é parada lá na Gazu lá, tem bastante. Principalmente passando aqui a pontinha, vai pro campo, lá, lá, tem bastante água parada lá, a máquina passa lá, por que que a máquina não puxa? Só um rasgãozinho lá. Foi de 10 minutos. Então, nosso amigo lá, o gargão tá certo. Tá, ué. A gente tá apenas ajudando, né, a prefeita enxergar essas coisas, porque o pessoal não leva conhecimento dela, não é possível saber. A gente tá apenas ajudando, dando uma mão, né, mas todos nós somos responsáveis, concorda comigo? É, dá certo. Porque, olha só. Porque, tá morrendo gente agora, que já tinha dengue, agora mais outros que tinha, o outro pesquepirro ainda. Não tá brincadeira, não, né. Não, não tá brincadeira, não. Todo mundo tem que ajudar pra ver se... Tem que pôr uma areia aí, né, Gilberto? É, tem que pôr uma areia aí, areia não? É, olha aí. É que lá no cemitério eles podem quebrar o santo lá. Por que que aqui eles não podem arrumar? Primeiro é na rua. No cemitério eles cuidaram agora? Não, no cemitério eles quebraram o santo lá, por causa da água. Quebraram o santo? É. O cara é crente, aí ele tem que quebrar o santo, porque ele é crente é contra o santo. Ah, mas aqui agora tem história aqui, lembra a vida do santo que o santo foi preso aqui? Tem história. Aqui, o santo aqui não tem que entender nada. Não tem que entender nada. É. Não foi? O santo não converte na prendeira aí, né. Não aconteceu? Não aconteceu o seu pedido pôr na cadeia? Pôr na cadeia, não foi? É, mas não aconteceu na cadeia lá. Então tá, quer falar mais alguma coisa a respeito? Tem mais alguma coisa mesmo? Ou tá tudo bem a falar, tá tudo bem? Mais uma coisa a dizer? Lá pro Vista Verde tem bastante daio mesmo? Ah, Vista Verde, aquelas ruas lá não tem morro. O cara lava a casa lá e a água já para lá, não tem energia lá aí. Falta um pouco, para mais da metade. Tem muita infiltração por lá. É. Então despedem o vagão. É, fica, né, acho que é uma providência para nós e para tudo. Nós estamos ajudando, na realidade nós estamos ajudando a prefeitura. Isso. É. Administrar junto, em conjunto, para não acabar com isso. Esse cara é um sábio, viu? É. Então, gente, valeu. E o Gilberto? O que é o Gilberto? Valeu, Gilberto. Pode terminar suas palavras aí? Despedir e tal? Isso aí, no caso do outro, vai olhando os lotes que estão chujos e dá providência. Tem bem lotes chujos aí, que tem bem latinhas aí. É. Tem que olhar mesmo. E o povo está preocupado, né? Tá, porque morrer ninguém está querendo, né? É. É. Eu mesmo não estou com pressa, não. Então, boa tarde para todos. Boa tarde.